Música Hoje foi dia de encarar a balança na pesagem antes de subir no octógono. E lutador de MMA que se preze tem que bater o peso. E pesagem sem aquela encarada não tem o gostinho de rivalidade. Nessa nona edição do Rei da Selva Combat, 24 atletas se enfrentam nas categorias palha, mosca, galo, pena e leve. O evento tem revelado nomes no esporte e promete movimentar a capital. Estamos há dois meses organizando os bastidores, tratando com carinho esse evento que a gente tem certeza que já caiu no gosto do Manauara. O público da luta sempre compareceu aos nossos eventos. E eu tenho certeza que vai ser mais uma grande edição. Ambiente climatizado, estacionamento. Eu tenho certeza que além de grandes lutas, é um ótimo entretenimento para a cidade. Serão 12 combates. Duas principais são pela disputa de cinturão e uma superluta de Muay Thai. Duas mulheres disputam na categoria palha feminina até 52 quilos. Andréia Cerdeira, representante de Cuari, e Rosana Vasconcelos, do Rio Preto da Eva. Elas já se enfrentaram em outras lutas. Andréia levou a melhor. Vai ser uma revanche. Ganhei dela no Amazonas Talent. Agora vamos disputar um cinturão novamente, que é o rei da selva. Graças a Deus eu bati o peso e agora se preparar para a guerra. E eu estou preparada. É só lutar e trabalhar em cima dos meus treinamentos lá no octógono. É uma coquetidora muito forte. E na época que eu lutei com ela, eu não estava bem de saúde. Eu estava com um problema de castrite, machuquei meu pé. Aí eu não treinei direito, né? Aí para essa eu treinei bastante agora. Manuel Júnior de Manaus, que já foi campeão na categoria até 57 quilos, vai brigar pelo cinturão e enfrentar o duríssimo Matheus da Silva de Jureti. A expectativa está melhor, como sempre. Estou muito bem preparado. Entendeu? Eu me preparei muito para conseguir esse cinturão. E esse cinturão vai ser meu, em nome de Jesus. O cara é muito duro, muito forte. Entendeu? Acompanhei a última luta dele. E ele pode esperar tudo de mim. Eu estou pronto, preparado para cima, para baixo. Para onde que ele quiser, eu estou pronto. E vamos fazer uma boa luta. E esse cinturão vai ser meu. Vai ficar aqui em Manaus. O evento acontece amanhã à noite, em uma faculdade na Zona Centro-Sul. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 300. Não, vamos ver aí.